Oi, pessoal! Continuamos com as fantasias de Halloween! Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Alex! Você gosta de celebrar o Halloween? Isso é bom, porque hoje é a sua vez de se vestir para doçura ou travessura! Nós vestimos Lily como Frankenstein! Qual personagem você gostaria de ser? Que grande ideia, Alex! Sua fantasia será o Conde Drácula! Você está pronto? Primeiro vamos vestir sua camisa branca! E agora as calças pretas! Como você está bonito, Alex! Você ainda não se parece com o Drácula, no entanto! Hum... Vamos experimentar o colete! Perfeito! Tudo o que temos que fazer agora é calçar seus sapatos! Sua fantasia está quase pronta! Agora você está perdendo um complemento muito importante! Sabe o que é? O casaco! Também o manterá aquecido do frio quando você sair! Agora você é o verdadeiro Conde Drácula da Transilvânia! Vamos mostrar a Lily sua fantasia! Que legal! Agora você está pronto para sair e ir de casa em casa pedindo doces! Mas eu acho que você precisará disso primeiro! É para você enchê-lo com doces! Mas não coma todos! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T